Na manhã da última sexta-feira, a Delegacia de Homicídios de Cacoal e Ministro André Aza cumpriram dois mandados de busca e apreensão no fórum e na residência do juiz Carlos Roberto Rosa Burke, onde foram apreendidos o telefone do juiz e da esposa Fernanda Saed de Souza e também os telefones dos falecidos Diego Brits Rego e Douglas Brits Rego, assassinados no dia 1º de agosto deste ano. Já no final da tarde da última sexta-feira, o juiz da primeira vara criminal de Cacoal foi até a Delegacia de Polícia Civil, onde registrou um boletim de ocorrência de abuso de autoridade após ter sua casa vasculhada pela Polícia Civil, em cumprimento à mandado de busca e apreensão assinada pelo desembargador Daniel Ribeiro Lagos, do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Na verdade, eu fui surpreendido hoje pela manhã na minha casa, eu e minha esposa, com a presença de delegados da Polícia Civil, um colega que foi por determinação do desembargador relator, do eminente desembargador relator, para fazer a busca e apreensão. Foram lá, eu até perguntei, ah, mas será que é para... o que houve? Pensei que era alguma coisa urgente, negócio criminal. Abri a porta, eles falaram o que se trataram, mostraram a decisão, decisão judicial se cumpre. E era simplesmente porque, assim, né, o que que ele... o que que se... Depois deram uma... deram uma entrevista não dando, né, chamaram a imprensa, ó, isso tem sigilo e tal, tem não sei o quê. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é o seguinte, eles estão querendo me atribuir algum envolvimento na morte do doutor Sidney Sotelli. O juiz negou a participação no crime e alega que o nome dele na inclusão dessa investigação é uma forma de represália por parte da Polícia Civil devido a inúmeras decisões tomadas nos últimos meses aqui no município de Cacoal. Segunda razão, porque eu estava negando acesso... Eles colocaram o desembargador em erro porque eles foram dizer que lá, não sei lá como, porque ainda não conseguiu descobrir, né, porque só conseguimos ter acesso agora ao final da tarde de hoje ao gabinete do desembargador. Mas, terça-feira teremos... do que exatamente eles falaram lá, né. Mas a segunda razão é que eu teria indeferido um pedido de quebra naquele homicídio dos dois rapazes lá de Andreasa. Eu dei três decisões nesse processo. Três decisões nesse processo. Dizendo exatamente por que dava. E tirei e mandei lacrar esses e colocar junto de um processo. Segundo o magistrado, ele estava tomando outras providências contra alguns policiais por descumprimento de medidas e que a polícia procurou o desembargador para contarem mentiras sobre essas situações. Essa é a razão que eles estão inventando, querendo consultar meu nome, achincalhar, me reduzir. E tem mais. Eles sabem que tem outras medidas que eu estou tomando em razão de outros fatos que envolvem policiais. E até eu já tinha avisado minha esposa. Cuide, veja bem. Olha só porque eles vão, com certeza, dar um jeito de aprontar. Porque eles sabem que eu estou tomando as decisões porque eu mando o ofício. Eles sabem. São prisões que eu solto que eles não gostam. Quer dizer, então não é porque eu me envolvi em homicídio de ninguém ou quem quer que seja. Eles estão querendo. E a outra é que eles os ouviram. Supostamente existe uma testemunha tal de Gilberto, que ele foi ouvido. Que inclusive, com base nisso, foi dadas as prisões e tudo. E agora ele... imagino eu que vai dizer que fui eu. Mas vem cá, eles não deram entrevista aqui para vocês e não disseram que todos os homicídios estavam resolvidos. O homicídio do Satelli, o homicídio do Sérgio Machado, o homicídio do... o homicídio do... do Antônio Franciele Piveta. Eles não vieram aqui, não chamaram vocês e não disseram que estava tudo resolvido. O juiz questionado se teve acesso ao inquérito a qual era investigado, ele relata os seguintes termos. Não vai ter inquérito nenhum, vai ter tudo blá blá blá, é tudo conversa, tudo história. Foram lá em casa com cara de... com cara de cachorro que lambeu graxa, não é? Então, desafio. Se tiver qualquer coisa, eu renuncio à magistratura amanhã. Eu faço a mesma coisa com eles. Se não tiver nada, e eles que tenham vergonha na cara, né? E me colocaram na sarjeta, meu nome na sarjeta, porque colocam uma notícia no Facebook, eu não sei o quê, e colocam em site noticioso, o pessoal acha que eu sou corrupto, coisa na frente da minha casa, delegacia. Me colocando numa situação... Conforme o juiz da primeira vara criminal de Cacoal, foram realizadas buscas e apreensões no fórum de Cacoal para a apreensão de dois aparelhos celulares das vítimas de ministro Andreasa, os irmãos Brits, onde, segundo o juiz, pode ter provas sobre a suposta participação de policiais no crime. Eles foram apreendendo no fórum, dois celulares das duas vítimas, lá de ministro Andreasa, essas que eu estou dizendo, colocando em várias decisões judiciais, que pode ter responsabilidade da polícia civil e que eles estão sonegando do inquérito a apuração, porque havia ameaça policial. Ora, se eu sou suspeito agora, se eles estão dizendo, se eu sou suspeito de ter algum envolvimento com o Sidney Ivo Sotelli porque me ameaçava, aqueles dois rapazes que foram assassinados que nem bicho, eles estavam ameaçando policial civil, dito nos requerimentos da polícia civil. Como é que você não vai investigar? Tem depoimentos de todo o delegado fazendo requerimentos e requerimentos dizendo que o cara corria risco de vida? Mas que loucura é essa? Por fim, Carlos Burke reitera que não tem participação alguma na morte do advogado Sidney Ivo Sotelli e afirma, se provado alguma coisa ilícita envolvendo o seu nome, ele irá abandonar a magistratura. É o que eu digo. Se mostrarem, faço questão. E eles que agora, já que fizeram toda a palhaçada, eles que vêm e que digam para a imprensa por que eles estão envolvendo o juiz da comarca nesse homicídio. Vamos lá, vamos falar então. Já que agora eu sou investigado, vamos falar. Como é que é isso? Aí, é aquela coisa. Eu, se tiver alguma coisa, alguma coisa, ver que esse homicídio renuncia à magistratura amanhã. Eu quero ver o que eles vão fazer. Onde eles vão se esconder. Eu não tenho vergonha nenhuma. Não tenho nada para esconder. Então, eu venho aqui na delegacia, registrei abuso de autoridade, porque eles criaram esse inquérito na base da falsidade. Ou sei lá o que eles criaram. Nem isso eles são capazes de fazer. Fazer um inquérito e tal, eles não conseguem. Então, eles estão tentando me vilipendiar. Eles sabem que eu estou de saída, porque eu venho há muito tempo querendo sair de cacol por essas coisas. Entendeu? Por esse desgaste constante com a polícia. E com outras instituições e tal, porque não se conformam com decisões. Isso lá pelas tantas vai cansando a gente. Então, eu estou com pedido de permuta, né? Com outro magistrado, para ir para outra comarca. Há muito tempo. E aí eu estou de saída. Para dizerem que na saída agora, é como se eu tivesse saído fugido.